Opa, boa noite a todos, aqui vai o nosso podcast e hoje temos presenças ilustres, eu me chamo Lucas e estamos com João, boa noite, com Luan, opa, e Tales, boa noite, opa, bom e hoje vamos falar sobre política, bom e aí o que vocês acham sobre política? Cara, eu acho nada mais justo de quando a gente for tratar de um assunto, nada mais justo saber o que é aquilo, né? Pra vocês, o que vocês acham que é a política? Cara, eu acho que é tipo assim, política é tipo assim, você querendo governar uma civilização, né? Inclusive eu acho que política surgiu quando o povo antigamente quis se juntar, né? E aí eu falo assim, pô, como que a gente vai começar a governar, né? Como a gente vai conseguir liderar essa galera aí, né? O que vocês acham? Aí entra a parte de organização, né? Sim, eu posso falar, dá uma licença, João, antes de você falar? Tudo, tudo. Bom, eu lembro que, bom, lendo a Bíblia, eu lembro que o começo da civilização, a gente pode citar o Egito, né? Um dos povos mais antigos do mundo, é, começo da civilização lá começou como, né? O faraó, né, foi ali um dos mais sábios das pessoas porque ele resolveu um problema, né? O problema do quê? Da água, o pessoal tava sem água e ele teve a brilhante ideia de desviar o rio Nilo e trazer água potável pra todos ali, né, presentes. O pessoal, então, admirou a atitude dele, viu que ele queria ajudar todos, então colocou ele como o líder, né? Esse líder faria o quê? Faria, é, organizaria a vida do pessoal e faria como ele fez com o rio Nilo, né? Coisas benéficas para ajudar a população. Sim, sim, concordo, você tocou num ponto interessante aí, porque, é, você tocou num ponto aí do passado e, na minha opinião, sempre existiu política, mesmo de forma indireta. Claro, claro, inclusive eu tive até um porquê, fiquei pensando, né? Eu acho que, por exemplo, assim, como que o povo, como os poderosos, eles começaram a existir, né? Eu acho que, por exemplo, assim, eu acho que um cara lá, muito, muito antigamente, assim, eu acho que ele começava a acumular riqueza, assim, mesmo antes de existir, de fato, o capitalismo. Eu acho que, tipo assim, o cara começava a acumular as riquezas dele porque ele achava bacana, tal, ele passava pro filho dele, ele não tendia mais, ele tendia a gastar, mas ele tendia mais, acho que, querer o lucro daquilo, né, em vez de querer passar. E eu acho que, por exemplo, assim, como ele, ele, ele adquiriu uma grande quantia, eu acho que, vamos supor, ah, eu acho que eu vou fazer uma fortaleza, né? E vou botar todas as pessoas que eu amo ali no, é, dentro daquela, daquela, daquele castelo, tal, tudo. E aí ele fala assim, ó, quem tiver em volta daí, vocês pagam uma certa quantia pra viver na minha região. E quem não quiser, você pode ir embora e vai sobreviver. Tenta sobreviver por aí, no meio da floresta, né? Aí quem era mais, né, sático, ele falava assim, não, beleza, eu acho que, né, mais sensato, o cara falava assim, não, beleza, eu acho que eu vou viver lá junto com, com o cara que tá, que tá realmente, ele tá querendo alguma coisa em troca, né? Ele tá, pra dizer, eu acho que ele, vou ter que pagar impostos, vou ter que pagar alguma coisa pra ele. Eu vou ter que pagar alguma coisa pra ele. Mas em troca, eu recebo, assim, proteção, é, talvez comida e talvez até terras, né? E eu acho que é por isso que começou, assim, a civilização. E aí quem tinha esse poder, né, de conseguir o dono do castelo, a nobreza, né, era de fato a política ali, né, no momento, que ele tava governando ali, ele tava governando em cima dos outros. Eu acho que foi, talvez por aí que começou. Eu vou trazer uma reflexão aqui pra vocês, não sei se vocês concordam. Eu acho, eu acredito que, inclusive, até mesmo no tempo das cavernas mesmo, ali já havia uma política. Porque em um certo grupo de seres, algum ali já meio que liderava, comandava aqueles seres. Então, queria trazer essa reflexão. Vocês acham que naquele tempo já existia política, mesmo de forma indireta? Com certeza. Cara, provavelmente. Na verdade, eu vou... Na verdade, não era política, né, mas eu acho que foi o começo da civilização. Por quê? Estudos revelam, né, que eu vi isso há um tempo atrás, que naquela época, no tempo das cavernas, o homem era o verdadeiro animal, né? Ele somente caçava, vivia da sua subsistência mesmo. Ele queria só comer e ele fazia de tudo pra isso. O que aconteceu? Por meio de estudos, eles encontraram um esqueleto que estava com o osso do fêmur danificado, né? Mas, é... curado, né? Aparecia que ele tinha quebrado, mas ao mesmo tempo estava a marca que tinha sarado, né? Ou seja, naquela época, se você quebrasse um fêmur, cara, a sua vida acabava. Estava lascado, é. Atrasado demais, não tinha como buscar água, buscar comida, então acabou. E o que aconteceu? Esse estudo revelou que o começo da civilização iniciou ali. Por quê? Esse cara que quebrou o fêmur foi tratado por outra pessoa. Uma pessoa buscava comida pra ele, uma pessoa buscava água pra ele, e ele foi se recuperando. Mais tarde, ele viveu sua vida normal e depois ele morreu, né? E eu acho que é a partir daí que começou a civilização. Mais tarde, né, voltando aí ao exemplo do Egito, né? Houve esse negócio, né? Um cara lá no meio do povo achou alguma coisa benéfica que fosse bom pra todos e todos deixaram ele na liderança ali para que fosse benéfico a todos, né? Pudesse ter mais coisas boas. Eu ia falar um assunto agora, mas escapou. Vamos falando aí que eu já vou lembrar. Cara, isso que você falou é muito interessante. Muito interessante. Então, acho que com isso, com essa discussão, a gente já pode ver que a política sempre esteve presente, né? Na história de um homem. Só voltando aqui ao assunto, antes de que eu esqueça, eu tava falando do Egito, é por isso. O conceito inicial de política era interessante. Por quê? Por que a gente vê política hoje com outros olhos, né? Alguém vai falar de política, o pessoal já faz aquela cara de nojo, né? O conceito inicial de política era o quê? Beneficiar a todos, né? Todos. Inclusive, quero abrir uma observação aí. Pode falar. Queria até agradecer nosso professor Rogério, nosso professor Elismey, né? Isso, isso. Como eles mesmo dizem, Platão, né? Ele pregava justamente isso. A gente entrou em vários assuntos aqui. O que era política, né? O que é... A gente falou, ah, governar, como eu posso dizer, organizar. Mas Platão, simplesmente você transformar aquilo que é injusto e fazer a justiça, pra ele aquilo era política. Vocês concordam com isso? Ou vocês acham que a política vai além? Ela tomou um outro rumo, assim? O que vocês acham? Então, eu concordo, só que, tipo assim, a gente falou de tempos antigos, não dá pra negar que, de lá até nos dias de hoje, tipo, mudou totalmente a visão de política. Sim, sim. É exatamente o que eu... Era o que eu ia citar aqui, né? Tomou um rumo diferente, até voltando no assunto lá que o Lucas falou, que um cara começou a acumular capital, mesmo antes do capitalismo, né? E a política pegou um rumo diferente, né? Antes, que era um líder que beneficiava a todos, acaba beneficiando a si próprio agora, né? Ele quer pegar ali o imposto da população, ele quer ter mais pra ele, ele quer ser melhor, ele quer ser o deus ali, né? O que, de fato, acontecia. E é por isso que hoje é tratada a política como um nojo. Exatamente, exatamente. A população passou a odiar esse lado político, porque sabe que é um lado que vai prejudicá-la, de um certo modo. Tudo bem você ter uma política ali, um governo, vamos dizer, ele vai trazer benefícios pra você. Vamos pegar de exemplo o nosso próprio país, né? Temos o SUS, temos várias políticas públicas que ajudam a gente a beneficiar a população, mas, por outro lado, né? Existem muita coisa que prejudica a população, né? Sim, sim. Inclusive, até interessante, né? Porque se você parar pra pensar, nossa, a gente vê como nojo, a gente vê como desgosto, vê algo assim, sem solução, até com angústia, né? Quando a gente fala sobre política. Mas aí a gente fala assim, o que é preciso mudar? O que é preciso pra alterar, pra gente parar de sentir esse nojo? Pra gente conseguir mudar esse novo normal que a gente vê? Qual vocês acham que é a solução pra isso? É aí que entra o... pra que que serve a política, né? Exatamente. O principal objetivo, né? Eu acho que pra mudar, pra mudar a política de verdade, eu acho que, na minha opinião, a política, ela é indispensável. Eu acho que é impossível você viver num local, nos tempos atuais, vamos colocar um Brasil, duzentos milhões de habitantes, aproximadamente, né? Eu acho impossível você... Vamos colocar duzentos milhões pra fazer uma conta redonda, tá? Um país, um território imenso, milhões de pessoas, sem, como posso dizer, sem uma organização. É, com anarquia, né? Seria anarquia. Isso, 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 isso. Então, eu acho que pra mudar a política, eu acho que o ideal primeiro era começar com a sinceridade, entendeu? Jogar real, parar os roubos, parar tudo, entendeu? É verdade, porque pra mudar a política, tem que mudar a sociedade, primeiramente, né? Com certeza. Concordo. Isso é um fato, viu? Exatamente. Porque quem tá indo lá no poder, quem tá indo lá pra cima, é o povo daqui de baixo. Então, quando a gente não mudar aqui embaixo... Não deixa de ser, né? Exato. Então, quando a gente não mudar aqui embaixo, a gente nunca vai mudar lá em cima. É verdade. Concordo, concordo. Voltando àquele assunto lá do que o João falou, que o pessoal vai discutir, né? Sobre política, aí ele já faz aquela cara feia, né? Eu vou até citar uma frase aqui, que eu tenho anotado aí minhas anotações aqui, ó. Fala assim, ó. A resistência é toda ação que envolve um risco e um custo físico ou psicológico. Ou seja, o pessoal tá cansado. O que quer dizer? O pessoal vai discutir sobre política, já vem um e quer falar a verdade dele. E aí vem outro e vem falar que ele tem a razão, que o político que ele escolhe é o melhor, sendo que todos vieram do mesmo balaio, tá mesmo? E a gente, como uma sociedade, como... Eu tô falando do Brasil porque é o país que a gente vive. A gente, como um país, teria que jogar todo mundo no mesmo time, né? E não em lados opostos. Pensar para o bem comum, bem de todos, né? Concordo, concordo. A gente tenta falar tanto de tentar evoluir com o Miss Pesce, mas... Fala aí. Aí entra aquele negócio, né? De não poder agradar todo mundo, né? Um acha ruim, o outro acha que tá bom demais. É, a verdade é diferente pra cada um, né? A verdade é diferente, cada um tem sua verdade. Cada um tem sua vida também, né? Tem o operário e tem o proprietário, entendeu? É verdade. Cada um quer ver o seu lado, entendeu? É, mas necessidade não pode ser bom pra gente. Cara, é que é muito complicado, né? A gente tem que atingir um bem comum pensando que, assim... O que é um bem comum? Por exemplo, se você pensar, o que é um bem comum pro sociopata é querer matar? O que é um bem comum pro maníaco, entendeu? Tipo assim, então depende, né? Então a gente... É um papo realmente bem difícil de lidar. Mas eu acho que... É por isso que eu falo. É, vou tirar, desculpa. Não, pode falar. É, então, continuando aqui, é que... Eu acho que foi o Luan que falou a verdade por cada um é diferente, né? Mas... Eu entendo isso, né? A verdade por cada um é diferente, realmente, é um fato. Mas a gente pode citar também que as necessidades são comuns, são incomuns. Ou seja, o cara precisa ter uma água na casa dele, precisa ter um saneamento básico, entendeu? Isso é o direito de todo mundo, cara. Sim, sim. A verdade é diferente, mas a necessidade básica é incomum. É, quando a gente fala de dinheiro, né? Aí é um ponto, acho que é o ponto crítico do mundo, cara. Não vou falar que dinheiro é algo desprezível, não, que é o dinheiro. Eu acho que, hoje em dia, o mundo gira em torno do dinheiro, né? Essa é a política, né? Ele é o modo que organiza a sociedade. Exatamente. Então, acho que quando você toca na parte de direitos humanos, aí é um bem comum para todo mundo, né? Saúde pública, igual o Thales falou, saneamento básico. Mas agora, a hora que você toca no bolso da população, aí é algo mais delicado, entendeu? É claro. É verdade. Cara, eu... Mas o que também... Não, é que eu lembrei da série Narcos, né? O cara, ele conta a história do Pablo Escobar, né? E olha que o Pablo Escobar, né? Foi um dos maiores narcotraficantes que existiu. Mas o cara, ele falava assim, olha, todo mundo tem a quantia de dinheiro para você comprar. Ou seja, todo mundo pode ser comprável, né? Assim, só vai... Você tem... Cada um tem a sua quantia. Isso é realmente interessante, né? E isso é uma verdade. E eu acho que é por causa disso que tantas pessoas fazem loucuras ou, sabe, fazem essas atrocidades por causa de dinheiro. Sim, sim. O ser humano é um ser, como eu posso dizer, é um ser que é facilmente manipulado, né? Eu acho que, não vou dizer todos, mas a maioria é manipulável, né? Sim. Eu acredito. É muito, muito a maioria isso. É bem a maioria mesmo. Aí entra o que eu falei lá da sociedade, né? Porque se todo mundo pensasse num bem pra todo mundo, a gente tava bem, sabe? Mas não é isso. Sim, sim. Faço um pouquinho do tempo aí, né? Desculpa aí, mas é que é um assunto muito interessante, é um assunto envolvente. Eu queria agradecer você por trazer essa oportunidade de a gente conversar. É bem importante debater sobre esse assunto, né? É isso. Eu acho que... Quer falar alguma coisa? Querem agradecer aí? Não, é, realmente. Eu fico muito grato aí pela oportunidade. Realmente a gente passou um pouquinho, mas é que o papo rende, né? E, realmente, quando a gente faz um bate-papo assim, vai rápido. Mas fico muito feliz. Eu acho que o engajamento da galera foi muito bom. Tem alguma coisa a dizer, Luan? É só isso mesmo. Concordo. E agradecer não só pela professora, mas pelos participantes, né? Porque teve um entendimento bom e um rendimento muito bom também. Sim, sim. Concordo com todos. A gente foi um papo bem gostoso aqui, né? Apesar das opiniões controversas, a gente concordou com a maioria das coisas, né? E, principalmente, ouvindo a opinião dos outros, né? E a gente acabou de fazer uma coisa que a gente está vendo que está se acabando com o tempo. Ouvir o próximo mais, né? Então, eu gostei de todos aí. Gostei do trabalho. E por hoje é só. Ouvir o próximo mais. Ouvir o próximo mais.